Salve galera, Castelo aqui com mais um vídeo aí de GTA no mod RP E estamos aqui com o Mano Discovery galera, a gente acabou de roubar ali Essa hornetona aqui, pra poder fazer um corre na cocaína galera A gente tá saindo e distribuindo na cidade toda, em todas as favelas Então já deixa o like aí no começo do vídeo, porque os homens chegam E rolou o pinote, viu? Partiu! É aqui né? Nessa porta né? Entregou? Entregou, entregou O que foi? Nada, você vai processar ou o que? Vou passar no banco aqui O meu não apareceu ainda não, missão, ninguém fez o pedido ainda não Parece que você roubou meus clientes Tá com o dinheiro na mão aí? 6 mil Mano, a gente tá cheio de dinheiro sujo na mão mano E eu tô mano, cê é louco Olha a honetona mano Tô louco Calma, 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 calma Tem entrega aqui do lado Ae O quê? O louco Ai sim Acabou tudo, cê tava dando um teleporte Depois eu quero ver o vídeo Deixa o like aí É aqui na loja né, precisava nem descer Vai, um dois, um dois, vai Boa, 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 corre Tá vindo, tá vindo Corre, corre, corre Continua, continua, continua Para não, para não, para não Entrando nos becos, sei lá Perdeu a polícia Corre, só vai, só vai, só vai Deixa eu ver Ele tá vindo ainda? Não, não, vai para a favela Vai para a favela Bande o mar aqui Perdeu a polícia Vamos para a nossa quebrada Perdeu a polícia Aqui é a runetona Rapaz Aqui é a runetona Rapaz Aqui não pega não Aqui empina ainda Aqui é a runetona Marca quebrada Marca quebrada Marca quebrada Vamos para a nossa favela Vai para a minha próxima entrega É bem do lado Ai meu Deus do céu Cadê onde é? Bem do lado é onde? Espera aí Vamos para a favela Vamos para a favela Vamos lá para o barraco Vamos para a favela Perdeu o playboy Yee-hoo 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 Legenda Adriana Zanotto